Música Um pouco do campo dentro da área urbana de uma grande metrópole. Assim é o bairro Chácaras São Martinho, próximo ao limite de Campinas com a vizinha Valinhos. Mas a vida no campo não está fácil para os moradores daquela região, já que eles sofrem com a falta de infraestrutura básica, como rede de água e esgoto, por exemplo. Por isso, o vereador Permínio Monteiro protocolou um requerimento na Câmara, pedindo informações do Executivo sobre projeto de melhorias para o bairro. Todos pagam em Piteu, inclusive já com o novo lançamento que aconteceu com o novo plano diretor da cidade. Dentro disso não existe esgoto, ainda tem determinados lugares que não chegou água e os moradores de determinadas chácaras usam ainda fossa e poço. Então foi feito esse requerimento, eu quero uma informação, se existe algum projeto por parte do Executivo para estar executando as obras naquele local, naquele bairro. Outro problema é a falta de pavimentação nas ruas do bairro, causando ainda mais prejuízo para as famílias. Algumas sofrem muito porque as ruas ainda são de barro, de terra. Existem algumas ruas que ainda existem asfalto, porém, na maioria delas, eles sofrem muito com isso. E também entra a questão, como você falou, a questão do esgoto, a questão da água. Então fica difícil ali as pessoas se mobilizarem, se locomoverem de alguma forma, principalmente na época de chuva. O Executivo tem o prazo regimental de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para responder aos questionamentos. E dependendo das respostas, o vereador pretende reunir os moradores e levar os projetos à Prefeitura. Voltando ao requerimento que foi feito por parte deste vereador, mediante as informações, será montada uma comissão de moradores daquelas chácaras, onde levaremos em reunião com o secretário responsável pelas obras que têm que ser realizadas para chegarmos a um consenso e buscar essa melhoria.